Falando de viagens, a gente tem todo um mercado que tem companhias aéreas, tem agências de viagem, aí tem os hotéis, os cruzeiros, aí tem também toda a parte terrestre, não é verdade? As pessoas que recebem esses passageiros e aí eles oferecem toda a parte ali terrestre. Tem a parte do pessoal que faz aqueles transfers, né? Do aeroporto até o hotel. Tem aquele pessoal do terrestre que cuida de toda a viagem dos passageiros. Então, você procurar, você conseguir um bom parceiro de terrestre para aquele destino que você vende, é de fundamental importância, porque é com eles que você vai deixar o passageiro ali na mão deles e eles que vão, e eles que conhecem ali profundamente o destino, eles vão apresentar tudo ali. E também tem aluguel de carro, claro, e tem também os trens e o transporte de ônibus de tudo que acontece ali na localidade. É assim que o mercado funciona.